as ofertas de emprego fantasmas que estão em alta no LinkedIn e outras plataformas. Após a pandemia da Covid-19, em lugares como nos Estados Unidos, muitos trabalhadores puderam escolher entre diversas ofertas de emprego, pois havia vagas que os empresários não conseguiam preencher. No entanto, agora, os trabalhadores perderam essas oportunidades, em grande parte devido às demissões e cortes orçamentais. E os cargos vagos estão se tornando cada vez mais escassos. Apesar disso, as vagas existem, ou pelo menos parecem existir. Páginas de emprego, como o LinkedIn e o Indeed, anunciam inúmeras vagas. No entanto, apesar da quantidade de candidatos altamente qualificados para esses cargos, muitos anúncios permanecem nas plataformas digitais como uma frase cada vez mais comum, publicado há mais de 30 dias. Embora as ofertas possam ser antigas e os candidatos geralmente presumem que as empresas estão contratando para esses cargos, mas a verdade é mais complicada. Olha, já deu a primeira dica. Você olhar há quanto tempo aquela vaga está sendo procurada. Foram mais de 30 dias. Realmente, não é verdade. Ou pode ser, mas duvide mais. Olha, que dica boa. Algumas são simples anúncios de empregos que já foram preenchidos, enquanto outros nunca foram planejados para serem preenchidos. Esses são empregos fantasmas. E estão se tornando um obstáculo cada vez mais comum e problemático para quem procura emprego. Alento e exposição As ofertas de emprego fantasmas fazem parte do mercado de trabalho há muito tempo. As feiras de emprego, por exemplo, têm fama por atrair empresas que montam estandes simplesmente para servir como ferramentas de promoção ou para coletar currículos em massa, sem necessariamente ter vagas para preencher. Olha, o golpe das próprias empresas. Às vezes não é golpiza. Às vezes as próprias empresas estão fazendo essa situação. É verdade. O problema piorou na era digital, embora a tecnologia teoricamente melhorasse o processo de procura de emprego por todas as partes envolvidas. O problema piorou na era digital,